Oi gente, estamos no mês de agosto, né? E o tema escolhido desse mês é a galáxia, tá bom? E esse tema foi escolhido pela nossa amiga Pathy do canal Aventuras de Família, tá bom? Então, ó, não tô sozinha nesse projeto, né? Assim que terminar o meu videozinho, vai lá e vê o que as minhas amigas fizeram com esse tema lindo que é a galáxia, tá bom? Então acompanha aí o meu videozinho. E aí 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 Então aqui ficou minha caixinha, gente, ó Né? Do tema galáxia Lembrando que é só colar o fundo Assim que você colocar o docinho na caixinha, tá bom? Eu como não ia colocar Só fui ensinar mesmo como que montava essa caixinha Então já colei, ó Mas só colar com a caixinha, né? Então esse foi o meu tema, o meu projetinho de hoje, espero que vocês tenham gostado E aí